É uma parte abandonada do aeroporto. É muito grande, né? É tipo assim, esse é um hotel 5 estrelas. E olha só, gente, o que vende aqui no Walmart. Moto. Oi, galera, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos começando aqui um vídeo. Meio tenso. Totalmente tenso, né, amor? Muito tenso, assim, já começa tenso. Porque coisas aconteceram, coisas tensas no dia de hoje. A gente vai explicar tudo pra vocês no caminho. Mas a gente tá atrasado, a gente tem que correr pro aeroporto. Que hoje é o nosso voo. E a gente já perdeu um. Já perdeu, já começa revelando, gente. A gente vai explicar o que aconteceu. Mas vamos logo pra onde a gente perdeu o outro. É, vamos, gente. Já tá tudo pronto, a mala da Rafa tá aqui, ó. Ai, eu tô com saudade da mansão. Porque a gente ia ficar bastante tempo fora. Então, eu tô com saudade. Mas a gente explica pra vocês no caminho, galera. Que agora a gente tá indo. Bom, gente, vamos já no carro aqui, ó. A gente tá com uma mochila, né? Lotada de coisa. A gente tá levando máscara, né? Pra ter todos os cuidados, muita coisa. Então tá bem apertada, a Stephanie tá ali também. E estamos saindo da mansão. Vamos voltar só daqui a três meses. Caraca! O urbano e o urbano. Eita! É, né, Stephanie? Então vamos. Meu pai tá demorando três anos pra sair de carro. A gente já tá atrasado. E a gente vai contar pra vocês como foi que a gente perdeu o voo. Quando a gente chegar lá, a gente conta, né? Isso aí. Então bora, partiu. Galera, a gente acabou de chegar aqui no aeroporto, né? Sim, olha como nós estamos preparados. Estamos preparados. Pro voo. Então quantas horas, Rafa? Doze? São sete, amor. Não, mas no total. Até chegar lá, são doze, né? Até chegar lá, são doze. Então, vamos lá. E olha só, nossas malas. E nossas malas. E agora a gente vai encontrar com a Ju e com a minha mãe. Aliás, só minha irmã vai. Eita, minha mãe não vai, né? Então vamos lá encontrar com elas. E ali o Gudi apareceu. Aparece aí, Gudi. Vamos lá, gente. E olha só com quem nós encontramos. Foi coincidência, gente. Foi coincidência. Ela comeu e tá aqui. E o Felipe veio aqui comer, né, amor? Eu vim comendo, afastei todo mundo aí no meio aqui, né? E a gente descobriu que só tem como falar com o pessoal da nossa companhia aérea. Dez horas da noite. São agora sete e quarenta e um. Meu Deus! Eita! Vai demorar, gente. Mas passa rápido. E aí eu vou comer um açaí, ó. Desse tamanho gigante. O que é isso que tem? É o que deixa de doce. Eu acho que é a cana do açúcar, sei lá. A cana do açúcar, sei lá. Ah, tá. E aí eu vou comer o açaí aqui. A cana do açúcar. A cana do açúcar. Ah, ele é bem aleatório, né? A cana do açúcar. É o açúcar da cana. É o que eles falam, né? É açúcar da cana. Não é cana do açúcar. É açúcar da cana. De açúcar. Não, mas aí é açúcar normal, então. Da cana. É açúcar da cana. Não passa por rovinado. Refinamento. Aí a Sandra, né? Vamos mostrar lá a minha mãe nesse vlog aqui. Porque a gente tá fazendo vlog pros dois canais, né? Fica um pouco confuso, gente. A gente já gravou aqui pro canal da Ju uma parte. E agora a gente tá mostrando pra vocês. Vou achar meu penteadinho. Olha o penteadinho. Quem vai nessa viagem? Ó, a Ju. A Rafa. Minha mãe não vai. Não vou, gente. O Gudi não vai. Né? E as malas vão e o Luiz também. É. Ou seja, vai ser uma viagem de trio. Trio. Tem esse. Esse trio ali. Mas a gente se dá bem junto, então. Olha, gente. Nosso voo tá ali, ó. Panamá. Primeiro, a gente falou que é o Epimático, né? Mas antes de passar no Panamá. Tem uma escala ali, ó. Panamá, 1h45 da manhã. E agora são que horas, Ju? São 7h42. Mostra aqui. 7h42. Ou seja, vamos ter que esperar um tempão, né? Pois é. Então bora esperar. Bora. Lê, 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 lê. Parece modelo. Bom, gente. Agora nós estamos indo em outra parte do aeroporto. Que é uma parte que eu lembro bem que em 2019, né, amor? Sim, a gente ficou no hotel porque o nosso voo era de madrugada. E você sabe que o Rio de Janeiro é brilhoso, então a gente não queria visitar o aeroporto. Então a gente resolveu vir cedo, ficar no hotel que tem aqui mesmo, né? A gente tá em qualquer aeroporto. A gente tá no Galeão Internacional. E daqui eu já vejo que mudou muita coisa. Porque, gente, olha... Ah, não, não. Não, aqui não. Aqui é igual. Ó, gente. Olha o caminho, tá vendo? Mas é porque o nosso voo aquele dia era... Era que horas? Era 4h da manhã? Era 4h da manhã. E aí a gente ficou no hotel até 2h. Não, a gente chegou de tarde. É. No hotel e ouro. Mas eu cheguei à noite porque era aniversário da minha avó. E aí eu falei, não, vou ficar na festa dela e depois encontro vocês lá. Então eu cheguei. Não é? Será que até o que eu tava falando com a Stephanie? Que a Stephanie também tava vlogando aqui. Eu tava conversando com ela. Será que até o final do ano a gente já vai estar bem mais de boa? Será que a gente vai poder viajar com a família pro Orlando passar o Natal? Mara, né? Seria legal se a gente conseguisse viajar final do ano com a família toda, né, amor? Seria muito legal. Isso seria incrível. Porque pra finalizar o ano, tipo, muito mais. Teria pra fazer o cruzeiro de novo. Caraca! Gente, ele sempre fala de cruzeiro. A Stephanie ainda não foi. Eu não fui. Mas cruzeiro, eu acho que o mais difícil de ter. Ainda é pro lado do ano, porque o Cruzeiro só fica muito junto o tempo todo. É, verdade. Mas as outras viagens... A gente pode fazer um cruzeiro estando lá na Disney, por exemplo, entendeu? O Cruzeiro da Disney. Tá, gente, a gente tá indo lá. O caminho é assim, tá vendo? O caminho grandão. Estamos a caminho pra gente ver como é que tá o Terminal 1, que é o Terminal 1, que é o Terminal 1, como se fosse o Terminal Fantasma aqui do aeroporto. Gente, pra quem não conhece, Terminal 1 aqui, amor, fala aí. Essa é uma parte abandonada do aeroporto. Essa parte, eu acho que ela só foi usada nas Olimpíadas de 2016. É, galera, não é abandonada por causa da pandemia, não, tá? Então, 2019 já era assim. É, é assim, ó, gente. Olha só, não tem nada. Tá vendo? Aqui era pra ter loja. É uma parte realmente abandonada do aeroporto. Fantasma. E aí, o pessoal de televisão faz gravação aqui nessa parte. Como se fosse, né? Fazer uma novela, aí a gente de figurante, né? Uma vez que a gente viu. Ah, que legal. Foi da vez que a gente veio, né? Foi, foi da 2019. Parece que foi ontem, né? Parece. E aí, ali, ó, bancos e hotel pra lá. E é bem, tipo, realmente abandonado. Olha lá, tá colado ainda, ó, o negócio da novela. Eu lembro. Isso dali tá aqui, gente, desde 2019. Comenta aí se você sabe por quê. A gente não viu, a gente não viu. Aqui, gente, aí colaram aquilo ali no aeroporto todo, tá vendo? Flyways. E aí colaram e transformaram isso daqui num aeroporto de verdade. Só que, é de verdade, só que tá abandonado, né? É, e tinha figurante com roupa de aeromoça. Várias malas. Malas. Era muita gente, muita gente. Sim, ó, tá vendo? Tem telão que nem funciona, tudo sem sinal. Televisão. Calma, pra o pessoal entender. Terminal 2, que é onde a gente veio. E aqui é o Terminal 1. Aqui era onde acontecia tudo. Eu lembro de ver isso daqui super movimentado também, como a Stephanie falou. Né, amor? Sim. Tu lembra? Eu lembro vagamente, sabe? Mas eu lembro que tinha movimento. Só que é até estranho ver. Só que eu já me acostumei com a outra parte funcionando, né? Aqui que era super movimentado. Eu lembro que eu vim aqui. Aí tinha muita gente subindo. Eu lembro que tinha um restaurante lá embaixo. Gente, eu lembro, tenho memória. Muito, muito... Sejam bem-vindos ao rio ali. Tá vendo? Isso é muito antigo. Sério. Mas as coisas estão bem mudadas em relação, ó... Aquela vez que a gente veio, né, amor? Qual foi a maior diferença que tu viu até agora? Não vi nenhuma. Hã? Não vi nenhuma. Ué? Tu acabou de falar que tava mudado e não viu nenhuma diferença? Não, mas eu acho que nessa parte aqui eu não vi nenhuma. A gente vai começar a ver mais diferença quando a gente passar pra aquele portãozinho. Que só entra quem tem a passagem, entendeu? A diferença que eu vi foi na parte que é movimentada. É, então. Mas quais? Eu estou perguntando. Menos pessoas. Ai, meu Deus. Lojas fechadas. Teto quebrado, né? Não, não tem nenhum teto quebrado, não. Que isso? Tá muito quebrado. Sério? Todo? Bom, então vamos voltar lá, porque daqui a pouco é hora do nosso voo, né? Isso. Bom, gente, já passamos. Agora que eu vi que a minha orelha fica assim, parece que eu vou levantar voo. Que é a com a máscara, ela baixa assim, ó. É, gente. Olha só, agora a gente tá aqui na parte do Dutch Free, né? Que é uma partezinha que tem bastante coisa pra aí dar vontade de comprar. Vamos mostrar um pouquinho, amor? Vamos. Vira aí a câmera. Gente, dá vontade de comprar tudo. Vou mostrar pra vocês. Mas antes, a gente nem falou o que aconteceu. Vamos revelar logo, ó. Aconteceu o seguinte. A gente perdeu o voo de ontem, né? E a gente não tinha falado isso pra vocês, né? A gente perdeu um voo que, na verdade, era pra ontem. A gente perdeu, a gente comprou um pra hoje e conseguimos até hoje. Isso. A gente vai ficar melhor. É. Quando ensantado. A gente explica, a Rafa vai explicar. Eu vou mostrar agora como é que é aqui, né? É, eu vou mostrar. Olha só, gente. Ó, o perfume, tá vendo? Aqui não é muito barato, não. 24 dólares da Tommy. Olha, um monte de óculos ali, ó. High-Band. É, tudo em dólar, né? Havaiana? Havaiana, acho que é do outro lado. É, porque aqui é quando o pessoal sai, é lá, ó. Não, aqui é quando você entra. É, quando você chega no Brasil, né? Ih, gente, vamos pro outro lado. Vamos pro outro lado, que é o nosso lado, não é aqui, não. A gente entrou por aqui. Não, pô. A gente entrou por aqui, sim. Ah, é verdade. Porque eu vi ali um... Não, a gente entrou por lá, Ju. Bom, não lembro. Ah, é verdade. Tá certo, acho que tá certa. Tá certo, tá certo. Aí aqui, galera, é uma amostra do Internacional, entendeu? Sim, porque já... É tudo em dólar, né? É, tudo em dólar já. Isso aqui é uma tentação. Olha os doces. Olha os doces. Olha os doces. Olha os doces. Só doces 40 dólares? Caraca, cada cara. Mas é um pacote também, amor. Mas é que não é. 40? É mesmo. Eu gosto dos doces doces. Cara, muito bom. É, claro. Esses daqui vale a pena. 7 dólares a barra de barra de barra de barra. 7 vezes 5? 35. É, vale a pena. Qual o tamanho da barra? É, 60 reais tá bom, né? Tá bom. Vamos lá, gente. Gente, tem coisa da Victoria's Secret também. Ih, Kit Kat diferente, ó. Olha o Kinder, olha o Florian. O que a gente precisa comprar no departamento? Meu Deus. Mini Oreo. Meu Deus, mini Oreo. Eita, delícia. Mas é muito grande também. Eita, delícia. É um pacote enorme pra levar pro parque. Meu Deus, mini Nutella. Ai, você já tinha visto algum já, sabia? Acho que no Brasil já tinha visto. Gente, amei. Incrível. E esse negócio aqui, o que é? Chocolate também, né? Eu acho que é imitação de meme. A frase da viagem é Quem converte, não se diverte. Verdade, porque, né? Vamos lá pra nosso portão. E esse bagulhinho, até aqui no Brasil, vocês lembram? Que a gente compra isso. É mais barato. É bem mais barato que isso. Dá 27 dólares? É bem mais barato. Caraca, 27 dólares. Quanto é isso no Brasil? 150 reais. Mas a gente não paga isso. Não, aqui no Brasil é mais barato. Bora, gente. Aqui tem mais chocolate, né, Rafa? Mentos, gigantes. Mentos, várias coisas. Tem vários elementos ainda não são. Não é um elemento enorme. São vários elementos de andamento. Tem várias pequenas, né? Tu acha que é só gigante? Mas não é. Mas não é. Aqui tem alguns eletrônicos também. Tudo já em dólar. Parece que a gente já tá aqui em outro país, né? É, mas ainda estamos no Brasil. E tem um espaço ali que é Maracanã. O Felipe passa longe desses negócios. Ah, tá. Tem negócio de vida. O Felipe é meio desastrado. Mas eu gosto só de espaço de eletrônicos. É o que eu mais gosto, gente. Tem drone. Eita, tem drone. Eita. Bom, mas vamos pro nosso portão. Vamos. Vamos lá pra gente não perder o outro voo, né? Pois é. Galera, gente. Já tá aqui no avião, né, amor? E só faltam 25 minutos pra gente pousar e chegar no Panamá. Vou mostrar pra vocês. Olha só o que aconteceu com a batata. Super estupou. Meu álcool também estourou, né, amor? Estourou? Escutiu. Escutiu quando eu abri. Ah, é verdade. Eu dormi pouco, gente. É porque tá bem desconfortável. Aí tu fazia assim. É que quando eu acordava, eu dava muita dor no pescoço. A gente ainda tem um outro voo, né, até o México. Mas são só duas horas. Acho que vai ser mais tranquila. A parte mais demorada já passou. Então, agora, tem que desligar o telefone que já tá pousando. Galera, nós vamos chegar aqui no nosso hotel, né, do México. Parece até um apartamento completo, porque realmente a gente tá muito surpreso. É muito grande, né? É muito grande. É tipo assim, esse é um hotel cinco estrelas. Mas a gente não esperava isso. A gente não esperava. A gente não esperava. A gente esperava menos. Depois, a gente pode fazer outro vídeo fazendo tour. Porque é um hotel conectado no outro, né? Então a gente vai fazer o tour como se fosse... Tem outro hotel. Pois é, um junto com o outro. A gente vai fazer o tour gigante pelos dois. É, gente. Mas olha, pra quem tá assistindo esse vídeo, bora mostrar um pouquinho aqui. É um hotel que tem cozinha. Então aqui, no México, a maioria dos hotéis, eles são all inclusive. E esse aqui, ele tem esse serviço. Só que a gente optou por não ser all inclusive. Mas você pode querer ter a cozinha também. É, se você quiser cozinhar, é o que a gente vai fazer, né? Uma cozinha. E a gente tem que pagar mais pro all inclusive. Então a gente vai colocar aqui. Vamos cozinhar. Aí se quiser comprar alguma coisa, só ir no restaurante comprar. Só no restaurante. E também pode lavar roupa. Tem muito de restaurante, gente. É, isso é muito bom. A gente pode lavar roupa. A gente tá muito sujo da viagem, galera. A gente tá procurando um tocanado, né? Porque a gente veio do avião, né, Ju? E outra coisa. Tem muitos restaurantes, galera. Aqui tem um. E no outro hotel tem mexicano, japonês, de carnes, de lanches. E tem outro caminho. A gente tem que explorar isso tudo depois. A gente tem. Eu quero ir muito na descrição. E olha só. Tem o banheiro. Tem o primeiro banheiro aqui. Olha lá. E tem o chuveiro. É, vai, irmã. E tem o chuveiro. Pega tuas roupas. Vai ficar me gritando. Ela fica me gritando. E olha o tamanho desse banheiro, amor. Gigante, né? Meu amor, eu tô chocada. É meu grande tipo de animação. É, tudo modernasco. É, esse banheiro, esse quarto, esse hotel é novo, né? A verdade é essa. E aí tem a nossa sala de estar. A sala de estar, que tem um sofá. Que é meu quarto ao mesmo tempo. Esse sofá vira uma cama gigante. Gigante. Depois a gente vai mostrar no tour completo e já vai mostrar. É. E tem uma varanda também enorme aqui. Olha o tamanho dessa janela. Ó. Ou dessa janela, essa varanda. Eu tô chocada passada. Gente, tem uma rede. Eu amo redes. Sempre amei, né? E o nosso quarto a gente mostra no tour do... Vamos só dar um spoiler. Tem certeza. Só um spoiler leve. Ninguém vai assistir. Calma, vamos dar um spoiler leve. Eu vou abrir minha mala. Ó, a gente vai abrir a mala. Nossas malas estão aqui. A gente vai dar um leve spoiler. Porque a gente vai revelar o resto no outro vídeo. Ó, um leve spoiler, Rafa. Já foi. Um leve spoiler. Já foi. Tem que tomar em banheira. Deixa eu mostrar tudo pra vocês. O hotel é bem legal. A gente tá muito surpreso. A gente tá surpreso pra vocês. A gente não esperava que fosse ser tão bonito. É muito bonito, muito completo. Tem tudo. Então, bora tomar um banho pra gente comer. A gente não come desde, sei lá, quando. De ontem, sim. É, tem que fazer várias comidas, né? Deixar tudo prontinho pra gente agilizar. Então, bora! Tem que ir na piscina, na praia. Tem que ir na... É, exatamente. Na piscina, na praia. Curtir. Fazer o tour. Mas agora vamos tomar um banho. E a gente volta depois, né, Rafa? Isso. Eu vou começar a botar roupa pra lavar. Ih, boa, boa. Acabamos de chegar aqui no Walmart, né, Rafa? Sim, gente. É o Walmart do México, em Cancún. Vamos mostrar pra vocês como é, né? E uma curiosidade. São 7 horas e olha como tá. Ainda tá? Claro, ainda tá de dia. Lá no Brasil até de noite. Muito agradável, gente. Roupinhas frâscas, assim. A gente tá amando. Primeiras impressões estão sendo ótimas. Ótimas. E é só nosso primeiro dia. É isso. Vamos lá, quando a gente tiver lá dentro, pra ver alguma coisa legal, a gente vai mostrar pra vocês. É claro, né, galera? E olha só, gente, o que vende aqui no Walmart. Moto. Moto de verdade. Moto de verdade. Olha só aquela ali de trás. É bem de verdade mesmo. Olha quanto é que tá. Essa aqui não tem preço, mas essa aqui, ó, vocês viram. 27 mil... É pesos isso? Quadriciclo. 42 mil pesos. Dá quanto? É, vamos fazer a conta, vai. Agora a gente tá aqui, ó, nessa parte aqui, mas a gente tem 5 coisas de comida. Minha irmã tá ali vendo o brinquedo. Vem, minha irmã. Vamos lá pegar as comidas. Bora pegar as comidas, que é o que interessa. Bom, galera, hoje é um outro dia, né? E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, a gente pode postar mais, então comenta aqui e deixa muito like, né, Felipe? Exatamente. Agora vocês vão acompanhar boa parte da nossa viagem, né, aqui de Cancun também, a gente depois vai pra Orlando, então a gente vai mostrar bastante coisas e novidades pra vocês. Já deixa o like, muito like mesmo, se inscreve no canal também pra não perder nada. É isso aí, galera. Se inscreve, um super beijo, hein? E até o próximo vídeo. Tchau! Eu vou cantar esta canção, eu vou cantar esta canção.